E vamos saber agora do André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, se continua chovendo esta semana, porque a impressão que a gente tá, André, é de que agora secou, agora acabou. Foi um fim de semana de sol intenso, será? Bom dia! Bom dia, Fernanda, bom dia a todos. Realmente, o pessoal aproveitou pra curtir o solzinho, porque foi bom. Solzinho não, solzão, né? Porque nós tivemos temperaturas aqui em Goiânia chegando aos 33 graus. E continua assim como é que vai ficar, de agora em diante? Fernanda, durante esta semana, nós ainda estamos com bloqueio atmosférico ativo. O que esse bloqueio faz? Ele dificulta a formação de nuvens de chuva, aquelas chuvas volumosas que até então tivemos aí na primeira quinzena de janeiro. Então, por enquanto, o tempo vai ficar mais estável, pode ficar um pouquinho nublado, uma variação de nebulosidade, mas, caso ocorra alguma pancadinha de chuva, é um volume muito pequeno. Não estamos esperando volumes altos. O que realmente vai predominar é um céu mais aberto e mais horas de sol durante esta semana. Ô André, a gente viu em Uberlândia, que aqui do lado, chuvas intensas, uma chuva horrorosa, que alagou ruas, arrastou carros. Mas aquela chuva não vai chegar aqui não, né? Não, aquela chuva não vai chegar aqui não. O que ocorreu é que nós tivemos um sistema, uma frente fria que subiu, mas ela subiu só pela região sudeste do Brasil, e provocou, sim, chuvas naquelas regiões, desde o Rio Grande do Sul até ali, o sul de Minas. Agora, para nós aqui, ela pode gerar uma certa influência. Então, como tem nebulosidade, o vento traz essa umidade, combinada com o calor, pode gerar uma estabilidade. Mas o volume é muito pouco. Realmente, o sol é mais estável, vai reencarter durante a semana, e até sábado aí teremos um tempo mais estável. Agora, quando são as últimas chuvas? São lá em março, as águas de março fechando o verão, é isso mesmo? Sim, em fevereiro nós estamos ainda com áreas de estabilidade atuando, o Laninha está atuando, Fernando, deixando bem claro a questão do Laninha ainda, nós temos chuvas bastante irregulares. Em março, as chuvas vão ficar mais irregulares ainda. Então, nós estamos aí com alguns prognósticos apontando a região sudeste, sudoeste do estado, e também sul ali, chuvas bem mais abaixo da pele. Por enquanto, são prognósticos, né? Nós vamos estar atualizando vocês aqui, todo o público da Record, a respeito da evolução dessas anomalias de chuva. Então, ou chove demais ou não, ou chove menos, mas a pertença é que nós tenhamos um período de estiagem um pouco mais prolongado esse ano. Tá certo, André. Muito obrigada pelas informações. A gente agradece a sua presença aqui, sempre esclarecendo as pessoas. A gente agradece a sua presença aqui, sempre esclarecendo as pessoas.